Um dos mais experientes e conceituados estaleiros da galáxia, Quatt Drive Yards, localizava-se no planeta Quatt, sendo sua estrutura uma série de estações espaciais que juntas formavam um anel completo na órbita do planeta. A sua estrutura era composta dos estaleiros Andrin, Depon e Moll. Onde foram produzidas algumas das naves mais memoráveis da galáxia. O espaçoporto principal de Quatt, o QG das Forças de Segurança de Quatt, a Estação Espacial Militar, a Estação Espacial Residencial, localizada ao norte, onde moravam os funcionários, a Estação Espacial de Suprimentos, responsável por abastecer os três estaleiros e o próprio anel planetário. Ficava localizada na porção oeste do anel. E devido às funções de projetar, construir, reparar e manter naves estelares, o anel era repleto de docas secas, armazéns, oficinas e fábricas. Aliás, como a imensa maioria dos funcionários já morava na estrutura, havia diversos complexos de apartamentos, lojas, instalações médicas e lugares de entretenimento. Aliás, muitos dos estrangeiros que visitavam Quatt permaneciam na Estação Orbital durante toda a sua estadia. As suas Forças de Segurança patrulhavam regularmente todas as áreas, tendo múltiplos quartéis distribuídos pelo anel. Inclusive, a própria estrutura tinha sistemas de armas para se defender de naves inimigas, embora faltasse poderio para destruir naves grandes. E entre os seus produtos mais conhecidos, há muitas naves estelares, veículos terrestres e até mesmo sistemas de defesa planetária. Entre eles, os Destroyers cruzadores pesados da classe Venator, os Destroyers classes Imperial 1 e Imperial 2, os Acclamator, os Andadores AT-TE, AT-ST e AT-AT, o famoso canhão de íons utilizado pela Aliança Rebelde em Hoth, a Estrela da Morte e muitos outros equipamentos e veículos. É digno de nota que em seus mais de 5 mil anos de história, Quartz tornou-se uma das maiores referências entre os estaleiros da galáxia. Uma verdadeira tradição entre as empresas de elite do setor. E por hoje é só. Obrigado por assistirem e até a próxima.